O Edson Funk Por um beijo achei que eu estava sozinho Mas o milagre estava a caminho Jesus pegou em minha mão e disse Filho vem aqui te colocar E sentado junto com os príncipes Pare e pense no que vai bater Pra você não passar o que eu fazer Se não for pelo amor vai ser pela dor Tenha fé, acredite por favor O tempo foi passando, meu coração mudando E as coisas do mundo eu fui me libertando Até que um dia a liberdade cantou Saí do sofrimento agradecendo ao Senhor Pare e pense no que vai bater Pra você não passar o que eu fazer Se não for pelo amor vai ser pela dor Tenha fé, acredite por favor Pare e pense no que vai bater Se não for pelo amor vai ser pela dor O conselho te deixe O conselho te deixo, escute seus pais Para ser bem sucedido e não andar pra trás O conselho tá aí, escute se quiser Lá na minha quebrada estão poucos de pé Pare e pense no que vai bater Pra você não passar o que eu fazer Pra você não passar o que eu fazer Se não for pelo amor vai ser pela dor Tenha fé, acredite por favor Pare e pense no que vai bater Se não for pelo amor vai ser pela dor Pare e pense no que vai bater Se não for pelo amor vai ser pela dor Se não for pelo amor vai ser pela dor Se não for pelo amor vai ser pela dor